Mas ó, quentou com cara de sexta, porque a gente já entra no clima do feriado. E hoje, olha só, vamos ter... Quem, gente? Cartelove! É, 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 uma artista que sempre busca se reinventar, produzir novidades pra todos os seus fãs. Tanto nos shows, quanto através das plataformas de streaming e redes sociais. Ele está em Aracaju para o projeto Baú do Love na Praia, que acontece amanhã, a partir das quatro da tarde. Vai ser no Estaleiro Beach Club. Pra saber mais detalhes deste trabalho, a gente vai conversar com ele. Que está o Vivaço, Cartel! Que bacana! Amanhã, já contagem, amanhã, né? Todo mundo na expectativa, já pra curtir esse super show. É, tô muito feliz, né? Mais uma vez aqui em Aracaju. Obrigado a você também pelo carinho com a gente. Nós que agradecemos. Pelo espaço, né? De aqui, do seu programa. Sempre que a gente vem aqui a Aracaju, a gente é muito bem recebido, né? A gente tá sempre gravando projetos aqui, fazendo eventos aqui, né? E o Baú do Love é um projeto que a gente tem um carinho muito especial, realmente, assim, porque nós fizemos pouquíssimas edições, né? Sim. É um show que a gente só canta regravações de músicas antigas, né? Então, a gente vai fazer ele aqui em Aracaju, amanhã, né? No pleno feriado. É verdade. A galera tá na expectativa super bacana. Então, é um lugar lindo, maravilhoso, o Estaleiro, o Beach Club, né? Sim, nossa! Dentro da praia mesmo, assim. Espaço maravilhoso. Demais, demais. Verdade, pra curtir o feriadão com música boa. É, falando de amor. Espaço maravilhoso, né? É bom demais. A gente ama. E, ó, como é que vai ser? Vai ser o Baú do Love, né? Várias músicas, músicas antigas, músicas atuais, é uma mistura. É um projeto que a gente lançou na pandemia, né? A gente tava naquela época de isolamento e tudo mais. E aí, eu fiz uma seleção de um repertório, assim, de músicas que ainda não tinham sido gravadas no Arrocha, na Seresta. Ah, que bacana! E é tipo KLB, Sandi Juna. Lá das antigas. Das antigas. E a gente colocou a pegada do Arrocha, né? Nessas canções, graças a Deus, deu muito certo. Que legal! E agora a gente tá começando a fazer os eventos, né? Na pegada do Baú do Love. Sim. E em maio deste ano, inclusive, né? Você gravou a segunda parte do projeto pelos bares do Brasil, ao lado de grandes nomes aí de peso, inclusive do Arrocha Sergipano, né? Foi, foi. Nós fizemos esse projeto que a gente tá fazendo em várias cidades, né? A gente fez São Paulo, fez o Rio de Janeiro e fez Aracaju também, junto com o Heitor Costa, com o Nádio Soferinha, com o Devinho Novaes. Então, foi um projeto também que a gente dedicou muito carinho. Tem três canções nesse projeto, né? Que a galera pode conferir no YouTube, no Spotify, em todas as plataformas aí. Foi muito especial essa noite. E a gente tinha que incluir Aracaju, né? Nessa lista de cidades, que é um lugar que a gente ama. Então, ficou muito bonito. Quem não conferiu ainda, por favor, vai lá no YouTube do Cart Love. Tá bem bacana. Que legal! E o Arrocha é um ritmo, assim, único, né? Que atinge, inclusive, cada vez mais um público bacana. Então, assim, não tenho dúvidas, vai ser um sucesso. O clima de Arrocha vai chegar. E aí vai, né, ter aquele público querendo matar a saudade, né? É, aí tem cada um, né, Biel? Cada um que você... Tem gente apaixonada. Biel é quem tá aqui hoje acompanhando, né? Uma aqui, Biel Tec, vai estar aqui com a gente. Nosso botão musical. Então, já vamos entrar no clima desse baú? Bora, bora fazer uma brincadeirazinha pra galera. Só se for agora, minha gente. Na pegada do baú do Love, Biel, por favor. Atenção, minha galera de Aracaju, Sergipe, galera de toda a região. Um feriado desse, rapaz, não é sempre que tem, viu? Vamos aproveitar. Perdoa-se, tô te ligando, amor, nesse momento. Fazia falta escutar de novo. Só por um instante, sua respiração. Desculpa ser que estou quebrando o nosso juramento. Sei que existe outro em seu pensamento. Mas o meu coração pediu pra te dizer Que eu estou malvendo. Atenção você que terminou um relacionamento recente. Tá com o coração machucado. Venha pro baú do Love com a gente amanhã. Que eu estou malvendo. Meus sonhos de viver a vida Devolva meu ar Sem teu carinho Meu mundo fica tão vazio E os dias quentes são tão frios E as noites me trazem A todo esse amor Ao vivo É ao vivasso aqui, viu? Já é o clima mesmo que vai ser a festa. Tô sentindo que vai ser boa. Silvestre está longe, vai estar lá? Minha, com essa você vai chorar. Eita que ele vai chorar com esse baú. Com esse baú. Silvestre está longe lá, meu Deus. Vai ser tanto chororô. Vamos fazer o seguinte. Inclusive, já vou falar aqui em primeira mão, né? Sim. A gente vai ter convidados especiais também. Que legal. É, teremos Caiozinho Ferraz, Liene Show, Priscila Caroline, Micael Santos vai estar também. Showzassa, então. Teremos show completo de nona também, fazendo um pôr do sol incrível lá no Estaduto. Ai, que legal. É uma noite incrível. Muito bom. Então, gente, vamos no clima do baú do Love pro intervalo comercial. E a gente volta já já com muito mais. Bora, Bia. Falando de hambúr. Venha, joga mais uma pra gente. Essa aqui também não pode faltar no repertório. Às vezes me pergunto se eu viverei sem ter você Se saberei te esquecer Passa o momento e eu já sei Você é o que eu quero ter Inesquecível para amar Mas que uma história pra viver O tempo parece dizer Não, não me deixe mais Nunca me deixe Quanto mais longe Quanto mais longe possa estar É tudo o que eu quero pensar Não me deixe mais Porque eu te quero aqui Inesquecível em mim Oh, coração Essa aqui é uma moça, né? Que não pode faltar também nos shows Das antigas Do jeito que a gente gosta Boa, Bia. Boa, Bia. Jaqueline Jaqueline Não vai lembrar Agora com a nossa atração musical de hoje A banda Cart Love Nós estamos aqui já na curiosidade De saber, né? Como está esse repertório Se está mais para Sandy Júnior Tem também Ou mais para o outro público, hein? Público de Sandy Júnior pode ir, né? Porque eu já estava aqui cantando Ele disse que tem várias Então vai dar pra... É isso que é legal, né? É um repertório que agrada todos os públicos De todas as idades Porque quando fala assim, ó Baú do Love A gente já pensa naquelas músicas antigas Mas assim, são músicas antigas De jovens cantores também, né? E também, é Porque a galera acha que é só música de serés É, isso É bom explicar, né, gente? Inclusive, tem muita gente que ouve o Baú do Love E realmente se assusta com as músicas Porque o povo não esperava essa música É, então eu falei pra você Ah, que bacana Tem Sandy Júnior, né? Então assim Agrada a todos os públicos Tem Sandy Júnior, tem Rouge no repertório Que isso! Tem KLB, tem Fábio Júnior Ah, que legal Tem as antigas de Pabllo Sim, ai que maravilha, gente Tem Peri, Cristiaguinho Tudo que a gente pega Vou limar, Júnior Aí, você quer ir Menina, eles se metem na conversa Se sonoplasta Eita, se sonoplasta Tá sofrendo por amor, né, meu patrão? Tá, tá, tá Ele sofre Exatamente Aí, eu tô dizendo Quem quiser te encontrar Também, por favor Muito obrigada Toda equipe Que quiser curtir com a gente lá Meu sonoplasta Vai lá tomar uma com a gente Por favor Eita, que aí agora Você gosta Se sonoplasta é brincadeira Ele vai Vou cobrar a sua presença É um lugar muito bonito Um lugar muito especial Que é o Estaleiro Beach Club É um lugar que por si só já é lindo Verdade Aquela praia linda E a gente vai fazer esse show Primeira vez que a gente faz esse repertório Na praia Que normalmente é festa de noite Sim Nossa, vai ser muito legal Vai ser, vai ser diferente Um abraço pra Betinho Toda a turma do Estaleiro aqui Que legal Nossos convidados também Caiozinho Ferraz O Micael Santos Liene Show Priscila Caroline Teremos show completo Na Meia de Nona Então assim, realmente Vai ser uma noite muito especial Que legal Então, todo mundo convidado Feriado garantido Atração Já aqui, ó Já sentiram, né Então já põe na agenda Eu quero agradecer a vocês Pelo carinho Pela audiência Beijos carinhosos Aproveitem aí, né O fim de semana Que eu vou emendar o feriado Com o meu aniversário Pra mais uma Bom é assim, né Coisa boa Aproveitar Gente, saiu assim, ó Já tudo juntinho Vou poder curtir Então é isso Maravilha Vamos agora Encerrar Que música Agora então, Bia Mais uma do Baú do Love Essa aqui Vai de sangar Olha aí Tá vendo? Bora, Bia Ô coração apaixonado É amanhã, viu gente Baú do Love Cartelove Convidados aqui em Aracaju No estaleiro, hein Vamos lá Pra que falar Se você não quer me ouvir Fugir agora não resolve nada Se fechar o olho é porque lembrou de alguém Mas não vou chorar Se você quiser partir Às vezes a distância ajuda E essa tempestade um dia vai acabar Eu só quero te lembrar De quando a gente andava nas estrelas Nas horas lindas que passamos juntos A gente só queria amar e amar E hoje eu tenho certeza